O campeão dos campeões Em 2000, se apresenta o garantido do Brasil Sobre os povos de todas as nações Fraternidade, igualdade e liberdade Em 2000, nosso povo é sereco e baronil Só deseja ter a glória de brilhar por toda a tua idade É, no balanço estimulante da toada O ritmo da batucada O canto da nossa galera Garantido é garantia De um sonho bem sonhado O amor é garantido é Assim como foi no passado És a nova era no 2000 Valentina, Valentina Evolumiram muito mais Vamos cantar, vamos dançar Vamos sorrir, vamos amar Vamos crescer, vamos vencer Meu boi, meu boi, brinca pro ano 2000 que já é garantido Ano 2000, tu és garantido Ano 2000, tu és garantido Garantido, garantido Dos lombazos mais querido O campeão dos campeões jamais vencido Garantido, garantido Dos lombazos mais querido O campeão dos campeões jamais vencido Em 2000, sempre existe o garantido do Brasil Sobre os povos de todas as nações Muita eternidade, igualdade e liberdade Em 2000, nosso povo é sereno e baronil Só deseja ter a glória de brilhar Por toda a tua idade É Do balanço estimulante da toada Do ritmo da batucada Do canto da nossa galera Garantido é garantia De um sonho bem sonhado O amor é garantido É assim como foi no passado És a nova era no 2000 Valentina, Valentina Evoluirão muito mais Vamos cantar, vamos dançar Vamos sorrir, vamos amar Vamos crescer, vamos vencer Meu boi, meu boi Brinca pro ano 2000 que já é garantido Ano 2000, tu és 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 garantido Garantido, garantido Do jubato mais querido O campeão, dos campeões Já mais vencido Garantido, garantido Do jubato mais querido O campeão, dos campeões Já mais vencido Garantido, garantido Do jubato mais querido O campeão, dos campeões Já mais vencido Garantido, garantido Do jubato mais querido O campeão, dos campeões Já mais vencido Bom, garantir que...